As seguintes medidas se aplicam a partir da quinta-feira, 24 de dezembro, até sexta-feira, 28 de dezembro. As medidas gerais permanecem em vigor. 1. Use cobertura para boca e nariz. 2. Observe sempre a distância física de 1,5 metros, a chamada distância COVID. 3. Lave as mãos regularmente com água e sabão ou use um desinfetante para as mãos. É altamente recomendável ficar em casa e apenas sair de casa para o trabalho necessário, emergências médicas ou para fazer compras essenciais. Medida 1. A proibição da vida noturna está definida das 7 horas da noite às 5 horas da manhã. Fora desse horário, as seguintes medidas se aplicam. Medida 2. Reuniões de grupos com mais de 5 pessoas estão proibidos. Festas, incluindo festas em casa, também estão proibidos. Ainda não haverá dispensa para isso. Medida 3. As reuniões para pessoas de luto e reuniões religiosas só serão permitidas na medida em que não mais de 10 pessoas estejam presentes no local ao mesmo tempo e com a devida observância das medidas do COVID-19. Medida 4. Todas as atividades esportivas, incluindo esportes de contato, não serão permitidas, com exeção das atividades esportivas individuais. Medida 5. O transporte de passageiros por meio do transporte público, rodoviário ou aquático, somente será permitido com a devida observância do protocolo do transporte público. Medida 6. No período de 24 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2020, apenas as seguintes instalações comerciais ou áreas com acesso público podem estar abertos. Medida 7. Restaurantes e outros estabelecimentos comerciais de preparação e entrega de alimentos exclusivamente para coleta ou entrega. Medida 7. Supermercados, farmácias, padarias, drogarias, ambulatórios, hospitais, açougues, creches, transporte público, bancos e postos de gasolina. Medida 7. A fronteira aérea está aberta apenas para o tráfego de passageiros essenciais, desde que A. Terá cumprimento das condições e protocolos específicos do país de proveniência direta. E B. Somente após a pessoa ter recebido autorização prévia das autoridades do Suriname para viajar, por meio da qual será avaliada a natureza essencial da viagem a ser realizada. Medida 8. Voos domésticos são permitidos apenas para cargas e emergências médicas. Não serão permitidos voos domésticos para passageiros. Medida 9. As pessoas em quarentena ou isolamento, mas também as pessoas obrigadas a permanecer em casa, devem cumprir rigorosamente com as medidas. Eles estão proibidos de se mudar ou estar fora de suas instalações de casa ou acomodação. Medida 10. Todas as repartições públicas estarão fechadas no período de 24 de dezembro de 2020 ao 1º de janeiro de 2021, com exerção das repartições públicas que prestam serviços essenciais e necessários à sociedade.